A gente colocou as ideias que a gente tem em prática, viu, uma, outra e tal, vamos ver como é que fica, tem uma coisa toda, vai, se encaminhou bem, treinamento serve para isso. Por isso o mistério de deixar nesse jogo importantíssimo, deixar vocês pensando um pouquinho e fazendo várias, ou criando várias hipóteses para esse jogo de domingo. Mas o Grenal é fantástico, o Grenal é uma adrenalina, eu já participei de vários clássicos nesse país todo. E o Grenal tem a sua característica única, de ser nosso aqui, de ser o melhor do mundo, o mais forte do mundo. O gaúcho é assim, todas as coisas são melhores e tal, então esse é o nosso Grenal, vamos para ele e para mim também. É fantástico participar, retomar essa participação no Grenal. Obrigado. Celso, você falou pouco sobre, está tentando ainda equilibrar o sistema ofensivo, mas o Vitinho tem te ajudado muito nas últimas partidas, né? Como você pretende, acredito que ele faça mais um gol, pretende aproveitar ele e até esse momento que o Satcha começou a se recuperar também, pode te ajudar? Que bom, né? Porque eu não tenho um só, né? Então, o Vitinho não está me ajudando, né? O Vitinho está se ajudando e nos ajudando, né?